Aqui no nosso programa, a Micheline Abel, psicóloga, a Ana Patrícia Martins, assistente social. Bom dia às duas e prazer em tê-las aqui no nosso programa. Desculpe um pequeno atraso que tivemos aí no início do programa, mas o espaço está aí para conversar com vocês. Quais os objetivos da Rede de Atenção à Mulher aqui em Camacuã? Bom dia, então, a todos os ouvintes. Agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com o público sobre esse importante tema que é a mulher na nossa sociedade. Principalmente a proteção, então, dessa mulher. A Rede de Atenção à Mulher, a Rã, ela é responsável por algumas ações, tanto de mobilização, de promoção de direitos, prevenção, assim como também o acompanhamento dessa mulher que é vítima de violência. Acolhimento também? O acolhimento, a escuta dela, certo? Tem muito o que avançar ainda. Por isso que essa rede está organizada, por isso que ela foi criada há muito tempo atrás. Porque existem algumas ações, mas precisam evoluir cada vez mais e sempre. Hoje, então, nós estamos com a Rã organizada, ligada ao CREAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social Especializado. Esse centro, ele é ligado também à Secretaria Especial da Mulher, Cidadania e Desenvolvimento Social. É ligado ao âmbito da assistência social. E ele trabalha, atua, assim, dentro dos casos de violação de direitos. Houve uma mudança nesta concepção, porque antigamente não era assim, né? Não, ela já teve muitos formatos. Muitos. Hoje, se achou melhor, e de fato é, que ela esteja ligada ao CREAS. Como o CREAS trata de todas as questões de violação de direito, então, se ligou a rede de atenção à mulher a essa instituição. Ela é coordenada pela Vanessa Moraes, que é psicóloga. Então, a Rã, ela é coordenada por Vanessa. E nós, eu, Micheline, psicóloga, Ana Patrícia, nós fazemos parte dessa equipe técnica do CREAS e da Rã. Então, dentro desse aparato de serviço público, ela ficou melhor organizada. A rede, hoje, ela está com uma proposta bem interessante para o semestre, que foi, que a gente lançou nessa quinta-feira passada, numa raiá que fizemos lá na Secretaria de Assistência. e apresentamos, então, a proposta para a sociedade. Lá, contamos com o apoio de vários segmentos, tanto da rede pública como da rede privada. E lançamos essa proposta, então, desse trabalho também de sensibilização. Vão ocorrer grupos nos bairros, nas comunidades, nos CRAS, onde a gente vai estar perto, próximo das mulheres, para que a gente possa realmente escutar as demandas delas, poder observar se existe algum caso que precise de mais atenção, chegar antes da violência, de fato, acontecer. É importante chegar antes. Exatamente, exatamente. E vai ter também um grupo de acompanhamento no CREAS para aquela mulher que é vítima de violência. Nós recebemos no CREAS os boletins de ocorrência dessas mulheres que foram até a delegacia e realizaram, então, o boletim de ocorrência. E a lei Maria da Penha está no caso dela. A partir desse boletim de ocorrência, a rede oferta, então, o serviço especializado do CREAS. É enviada uma mensagem para essa mulher. Ela tem a escolha, então, também de receber esse atendimento, receber essa equipe. E ela pode ir até o CREAS, então, receber todo tipo de acompanhamento, todo tipo de orientação. Ela pode participar deste grupo que lá vai estar disponível para ela. Olha, nós temos no break e continuamos, Amorina. É. A Ana vai falar um pouco também sobre o que é oferecido para essa mulher no CREAS, quando ela chega no CREAS, né, Ana? E é suficiente, antes que passe a colega, é suficiente só o boletim de ocorrência do fato inserido sob a égide da lei Maria da Penha? Tem que acontecer. O boletim tem que acontecer. A gente sempre orienta, né, que ela vá até a delegacia... Depois volte, eu creio. E faça o boletim de ocorrência, para que a lei possa agir diante do caso dela, para que ela receba a proteção. Então, ela, nesse momento que ela vai... A medida protetiva. Isso, ela vai e faz o boletim, passa a valer, então, a lei Maria da Penha e a medida protetiva. Hoje a gente conta, né, também com a questão da patrulha da Maria da Penha, na nossa cidade, que é organizada pela Brigada Militar. Então, é todo um grupo, toda uma equipe sensibilizada à causa. Então, essa patrulha também está ligada, né, à RAN. E temos também, né, ligado à RAN uma equipe da OB, de advogadas voluntárias, que elas também disponibilizam orientação jurídica para essa mulher. Então, o boletim de ocorrência, ele precisa realmente acontecer, para que as medidas possam serem tomadas. E aí, a partir dele, então, essa rede, ela é acionada. Muitas pessoas nos questionam. As mulheres, às vezes, não conseguem chegar até a delegacia para fazer o boletim, por diversos motivos. O serviço, ele fica à disposição também dessas mulheres, dessas famílias. Nós recebemos muitas famílias lá, pais, muitas vezes, preocupados, né, de perceber que a filha está numa situação de violência e não sabem como proceder. Então, nós estamos à disposição também das famílias para orientar esse planejamento que precisa ser feito, muitas vezes, para que a mulher possa sair de uma situação de violência. Então, esse conceito do planejar, essa saída, a equipe técnica do CREAS, tanto na minha pessoa, que acompanha o grupo, como nas duplas técnicas, né, que a Ana e a Patrícia fazem parte, a gente trabalha diretamente nesse planejamento para que ela possa sair da forma mais protegida possível. Porque, às vezes, saídas abruptas podem gerar consequências piores, assim, né. Mas, é legal da Ana falar também sobre os encaminhamentos que são feitos lá, né, Ana? Fala para nós. Sim. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Então, complementando, né, a fala da colega, da Micheline, a gente, essa família, quando chega, essa mulher, quando chega até nós, né, ela é atendida pela equipe, né, no caso, assistente social e psicóloga. A gente sempre faz os atendimentos em equipe, né, a gente faz a escuta sensível, né, porque elas chegam até nós com dor, com até ressentimento de falar, né, psicológico bem abalado, né, e são feitos os encaminhamentos para saúde mental, quando necessário, geralmente, se necessário, né, os benefícios é oferecido, ter ofertado o jurídico, né, como a Micheline falou, as advogadas que a gente tem, né, a gente agenda os horários, a gente oferta também os cursos profissionalizantes, a gente acompanha essa família, né, até ela se organizar, organizar a sua família, as questões de saúde mental, os cursos profissionais. Ela é escutada, ela é acolhida, e aí, de alguma forma, a gente tenta reorganizar essa situação dela familiar, social, dessas diversas formas, assim. E o acolhimento que eu falei, doutora, há pouco, foi relativo a ter um local para que ela fique enquanto as medidas protetivas não são executadas, por exemplo, o afastamento do cônjuge da residência do lar. Exatamente. A lei garante que ela seja protegida desta forma, né, o ideal é que seja dessa maneira. Hoje, não se tem essa casa de acolhida no município, é algo que a gente precisa organizar enquanto rede, enquanto sociedade. É um passo à frente, né, Sérgio. Tem um projeto também, né, da defesa, da parte da delegacia, que é a Sala das Margaridas, que também está sendo reestruturado para ter uma organização melhor, assim, de escuta também para essa mulher, né. E um tempo que ela possa ficar, inclusive. Exatamente. E é uma demanda de todos nós. A gente precisa entender isso. Por isso que a rede também provoca, né, tu quer fazer parte? Tu quer ajudar a pensar junto essas políticas? Vem pensar conosco. O evento na quinta-feira foi para isso. Nós tínhamos várias listagens, assim, e convocamos várias mulheres da sociedade justamente para isso. Vem pensar junto. Vem pensar junto. Vem fazer parte. Tu quer contribuir de alguma forma, seja com atendimento psicológico, jurídico, quer nos ajudar a pensar os grupos, os atendimentos. E também convidamos os homens. É superimportante que homens que são sensíveis à causa pensem junto essas questões. Todos por elas. É o nosso lema, né. Sim. E recursos para todas essas atividades? Hoje, todos os recursos estão ligados à Prefeitura. Todos os recursos estão ligados ao CREAS. Há recursos para essa finalidade? Existem os recursos disponíveis no CREAS, mas hoje estamos organizando também o Conselho da Mulher, estamos reorganizando o Conselho da Mulher para que você possa viabilizar outros recursos por lá. Buscar outros recursos. Temos também na sociedade civil algumas instituições não-governamentais sendo organizadas, que também acredito que vão auxiliar nessas questões, mas hoje os recursos estão vinculados à Prefeitura. Através da Secretaria do Desenvolvimento Social. Isso. Aqueles que têm interesse em auxiliar a causa, em participar da rede, como devem proceder? Eles devem nos contatar, então, procurar fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que nós temos um grupo oficial ali onde acontecem os debates, onde elas podem sugerir. Elas podem também se informar através das nossas redes sociais. Nós temos um Instagram, onde a gente publica também as novidades, as ações. Acho que é interessante deixar o número também de WhatsApp, né? O número é 5193-500-795. Esse é o telefone da Rã. E nele também tu pode receber algum tipo de orientação sobre esses serviços. Vamos repetir esse número, 5193-500-795. 795. Depois pode ficar no site. É, isso aí. Quando fizer a matéria sobre a manifestação. Essas questões, então, da violência contra a mulher são questões complexas, que envolvem muitas áreas, envolve a questão emocional dessa mulher, envolve as questões jurídicas, envolve questões sociais, envolve questões econômicas. Ela atinge todas as classes sociais, desde a mulher que está no bairro até a mulher que está na alta sociedade. Então, realmente, por isso que a rede se organiza, porque não é simplesmente fazer o boletim de ocorrência. Ela necessita ter um olhar técnico. Tem muitas repercussões depois. Exatamente. Então, todas as violências, sejam com crianças, mulheres, idosos, homens, enfim, são assuntos complexos, né? Por isso que existe um centro especializado para pensar isso. Mas a questão da mulher, particularmente, envolve demandas bem específicas, que são essas demandas que a gente falou. Sim. Quais os projetos e ações da rede para os próximos tempos? Então, nós estamos com o projeto Com Elas, que serão esses grupos nos bairros, nos CRAS, no CRAS Getúlio Vargas, no CRAS Bom Sucesso, no CRAS Cônigo Walter. Este grupo também, que vai ser organizado no CREAS, diretamente com elas. Esses grupos vão acontecer agora a partir de julho até dezembro, onde vamos falar sobre a questão da violência. Vamos falar sobre as questões de inserção também em mercado de trabalho, sobre as questões de como sair de um relacionamento abusivo, como reconstruir relações de forma saudável, como se tornar também uma multiplicadora desse assunto na sua comunidade, no seu bairro. São todas essas temáticas que serão trabalhadas nesses grupos. Os bairros já, de alguma forma, fazem esse trabalho, mas agora, dessa forma específica, vai ser a primeira vez dentro desse formato. E a gente acredita que vai auxiliar com que essa mulher consiga abrir, muitas vezes, essa situação e a gente possa trazer ela para dentro da rede, para ser cuidada, para ser escutada. Temos um calendário de ações também, em agosto, fazer uma grande mobilização pelo Agosto Lilás, envolvendo toda a sociedade. Em novembro, também, a gente tem uma data especial no município, em defesa da mulher. Então, são algumas ações de mobilização que a gente está planejando também para o semestre. Contamos sempre com o apoio do CLIC, somos muito gratas à empresa, que sempre apoia, sempre disponível a ajudar a noticiar as ações. Essa semana, a rede promoveu uma festa junina, solidária. Qual foi a programação e os objetivos da festa? Os objetivos da festa realmente foram reunir, reunir as mulheres, reativar a rede, porque ela teve um tempo desativado em função de pandemia, em função de questões institucionais. E nós resolvemos reativar, trazer essas mulheres novamente para pensar junto essas políticas, pensar junto essas ações. Elas foram convidadas, então, todas as mulheres de vários segmentos, e também as mulheres do bairro, das comunidades. Estavam todas juntas, reunidas e misturadas. Foi muito bonito. E tinha o pessoal da IMATER com a feira do empreendedorismo feminino. Estava o pessoal do SENAC oferecendo os serviços. Estava a equipe de nutrição também da secretaria oferecendo orientações. Tinha o pessoal de outras empresas lá também oferecendo o seu trabalho. E depois fizemos uma confraternização final, onde fizemos os comes e bebes da festa junina, para que a gente pudesse realmente integrar o grupo e poder fortalecer esse novo momento para o semestre. Mais algum assunto que vocês gostariam de abordar aqui no nosso programa? Acredito que é realmente convidar, fazer esse convite, para que todas possam fazer parte da rede. Lá no dia do evento do Arraial, foi muito interessante, muito importante marcar as parcerias. Muitas nos procuraram. Eu quero fazer parte, quero ajudar de alguma forma. Quando vocês forem no bairro, me levam. Eu quero oferecer uma aula de yoga para elas. Eu quero poder oferecer um serviço, um atendimento. Então, é realmente chamar essas mulheres para fazer parte. E, mais uma vez, convidar os homens que apoiam a causa, também para nos ajudar a pensar. Com a gente trabalhando. Essa caminhada precisa evoluir muito ainda nessas questões de acolhimento, nessas questões de escuta especializada, principalmente nos locais onde ela faz o boleto de ocorrência. Contem com o clique para divulgar sempre as ações de vocês. Muito obrigada. Ana, Patrícia, mais algum assunto que você gostaria de abordar? Reforçar, importante, né, Micheline, senhores, estarem procurando a gente, estarem participando conosco do grupo, né? Porque muitas mulheres calam-se, né? E a gente interagindo, elas se aproximando do grupo todo, elas se sentem mais fortalecidas, né? Então, convidando que estejam participando conosco do grupo da RAN, do CREAS, estejam nos procurando, ou seja um amigo, uma amiga que queira estar com a gente, né? Perfeito. Muito obrigado pela participação da Micheline e da Ana Patrícia aqui no nosso programa. e desejamos sucesso no trabalho de vocês. E que São João Batista vôrindo ter seda nas famílias camacuenses para ter mais paz e harmonia no lar de todos. Pais, filhos, mulheres, enfim. Com certeza. Com certeza. E é uma questão muito importante aqui do nosso município, esta que é defendida pela RAN. Levem também o nosso abraço à Vanessa Moraes, coordenadora deste trabalho tão importante. Obrigada. 10 horas e 25 minutos. Depois dos comerciais, vamos conversar aqui no nosso programa com o professor vereador Clayton Silva. Tchau.